Tchau, bem-venuto, bem-venuta. Este é mais um vídeo do canal Itália com Ana Paula. E aqui nós temos vídeos novos toda semana. Então inscreva-se caso não seja inscrito, ative as notificações e deixe o seu gostei. O vídeo de hoje pra mim é um pouquinho difícil, porque quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho reservada, um pouquinho tímida. Só que é tão importante pra mim falar sobre essas curiosidades em italiano pra vocês. Vou falar nesse vídeo sobre três palavras que em português tem um significado normal, bonitinho. E que em italiano são feios, não são muito elegantes. Pra variar eu aprendi na marra através de micos, porque quem sou eu se não pagar mico? Meu nome é mico, meu sobrenome é eu só quis dizer. Vamos lá. Então, vou começar com a palavra mais levinha, que em português tem um significado e em italiano tem outro. E aí pode criar confusões se você tentar traduzir. Engraçado, não pense que porque em português termina com DO em italiano, a gente coloca um T no lugar do D, TO, e aí fica tudo numa boa. Com muitas palavras pode até acontecer assim, mas com essa não. Então, se você, por exemplo, fizer assim, quanto sei engraçado, aquela pessoa vai achar que você disse que ela deu uma engordada. Porque graço em italiano é gordo, engraçado é engordado, né? Seria o mesmo que dizer como você engordou. Se você quiser dizer que aquela pessoa é engraçada, haha, quanto sei divertente. Com a engraçada é estranho, mas não paguei mico. Mas com a segunda e com a terceira, paguei mico. A segunda palavra, vou contar primeiro o mico. Estava eu começando a minha linda história de amor. Ele me levou no alto de uma montanha, onde tinha uma pequena igreja, linda, com uma vista maravilhosa. Só que eu reparei que as paredes da igreja estavam pichadas. O que eu fiz? Em vez de ficar quieta, não sabendo como se diz pichado em italiano, eu falei. Que bela, que bela vista, que bela chiesa. Pecado aquele amor é só no pichado. Pichado em italiano é um modo de dizer urinado. Pichare é urinar. E é isso. Então, se você quiser dizer que os muros estão pichados, você tem que dizer que Para não dizer urinare, ah, vá, dou urinare. O modo mais assim simples e menos feio, na minha opinião, de dizer. Não sei se é porque eu lido muito com as crianças. Eu digo sempre, vá da farela pipi, vá a farela pipi, farela pipi. Agora, o último, para mim, é o mais pesado. A palavra em português faz parte do verbo ficar. Terceira pessoa do presente do indicativo, ele ou ela, fica. Ou, segunda pessoa do imperativo, fica tu. Pois bem, essa palavra fica ou figa em italiano é um modo muito vulgar de falar sobre os genitais femininos. E aí, eu vou contar o que aconteceu comigo. Meu filho estava na natação, tem um vidro por fora, tem um parquinho ali. Eu e todas as outras mães olhando os filhos na aula de natação, na piscina. E minha filha, lá longe, no balanço, me chamava. Mãe! Mãe! O quê? E ela faz... Tenho que voltar agora? Não! O quê? É para eu voltar? Não! Mãe, é para eu voltar? Fica! Na hora, todas aquelas belas mães que olhavam os seus filhos, se viraram e olharam para mim. E só naquele momento, eu pensei que talvez, naquela ocasião, fosse melhor eu falar italiano. Ou me aproximar de falar com a menina sem ficar gritando, né? Embora esse seja um modo muito vulgar de falar, os italianos, principalmente os jovens italianos, para dizer que alguma coisa é muito legal, eles costumam falar Guarda que figata! Não é bonito, mas é muito usado entre os jovens, crianças e tudo mais. O nome do órgão feminino aqui, tecnicamente, é o mesmo que em português, vagina. Só que o som é explosivo no G. Popularmente, para deixar mais bonitinho, mais popular, etc. Principalmente para criança, se fala farfalina ou patata. Eu não acredito que eu estou fazendo esse vídeo, eu não acredito. Gente, eu acho que eu mereço um like. Eu acho que eu mereço a sua inscrição. Eu acho que eu mereço. Eu mereço. Eu mereço! Me superei! Beijo! Espero que tenham gostado. Até semana que vem! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL